Música Chega de mania, do lado em goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero que beijar e você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Chego na sua casa, quero ir pro cinema Você não gostar Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar É gostar de você Tu não riu Isso é romário pis vadinha Chega de mania, do lado em goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero que beijar e você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Segura o vale Segura o vale Segura o vale Segura o vale Pegou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gostar Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Alô meu parceiro Ronaldo Eu quero retacando o pau Segura o vale Segura o vale Liguei no bachaneiro negra pra dançar No requebrado volta pra jarar O forrozinho tava bom demais Lama na abração a gente chama no piseiro Liguei no bachaneiro negra pra dançar No requebrado volta pra jarar O forrozinho tava bom demais Lama na abração a gente chama no piseiro Parabara, barabara, 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 bar É tudo ao vivo Cheguei no baixo a meia-dreza pra dançar Do rei quebrado volta pra gerar O forrozinho tava bom demais A chama na abração a gente chama no piseiro Cheguei no baixo a meia-dreza pra dançar Do rei quebrado volta pra gerar O forrozinho tava bom demais A chama na abração a gente chama no piseiro Parabara, parabara, parabara Parabara, parabara Rigo Parabara, parabara Parabara Vamos derrubar o raqueiro Vamos botar pra bater nos pareidão aí Segura Parabara, parabara Parabara, parabara Parabara, parabara Parabara, parabara Trama na pressão a gente chama no piseiro Parabara, parabara Parabara, parabara Bora mais um sábado pra galera balançar ao vivo Segura o rádio Bota um grito no rádio Olha dois litros de uís que eu vou levando é de caixa Da cingo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaqueira não vai rolar o desmanteiro O paredão na pista na farra do raqueiro Olha dois litros de uís que eu vou levando é de caixa Da cingo a cachoeira na boca da mulherada Da vaqueira não vai rolar o desmanteiro O paredão na pista hoje é a farra do raqueiro Bota bebida pro raqueiro que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Passando o cavalo que o raqueiro vai correr Vai correr, vai correr E que o raqueiro vai dançar Pra dar o dia clarear Ai meu Deus! Olha o litro de uís que eu vou levando é de caixa Da 5 a cachoeira na boca da mulherada Na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista é Olha o litro de uís que eu vou levando é de caixa Da 5 a cachoeira na boca da mulherada Na vaquejada vai rolar o desmanteiro E o paredão é Vivido com raqueiro, raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Passando o cavalo que o raqueiro vai correr Riquetão, bota a bebida pro raqueiro O raqueiro quer beber, quer beber, quer beber Saponeiro, puxa o fólico, raqueiro Ele vai dançar até o dia clarear Me puxa o fólico Você pediu, então vou É tudo ao vivo É tudo ao vivo, hein? É tudo ao vivo Bora, médio grau E quando eu toco esse swing é pra ninguém Fica parado, quero ver tu aprender Se não sou ligado E quando eu toco esse swing é pra ninguém Fica parado, quero ver tu aprender Se não sou ligado é na batida, no randanga, no samba do randeirão O Mário pisadinha que balança A multidão é na batida do randanga, no randanga, no randeirão E eu quero ver Quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora no verso E quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos versos E o Amorelli tá com o pau, tô ruim Ei, verdade, tá? Não vamos errar não, meu filho, quer que tá? Pra galera curtir os paredão aí, beleza? Solta o dedo aí, vai, vai, vai Quando eu toco esse suíço é pra ninguém ficar parado Quero ver tu aprender esse novo Tô ligado na batida do randangado, chamado randeirão O Mário Pesadinha, brincando a multidão Vai na batida do randangado, chamado randeirão O Mário Pesadinha, brincando a multidão E quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber E quer beber Vamos fazer beber E quer beber Vamos fazer beber agora nos braços E o Amorelli tá com o pau, tô ruim Música Vamos fazer mais uma aí, vamos Vamos mandar mais uma A saideira pra galera balançar Música 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 Olha o balanço Eu sou o erro que dá certo A raiva que sai da culpa Eu fiz pior que mais não é de amor O passo é o tempo que nunca passou Música Música Eu na cama ninguém faz melhor A fala é meu contato nas olhinhas Já mais sua saudade Avelino igual que sou eu O que sua boca diz O coração chama de meu Música Eu sou o erro Eu sou o erro que dá certo A raiva que sai da culpa Eu fiz pior que mais não é de amor O passo é o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que sai da culpa Eu fiz pior que mais não é de amor O passo é o tempo que nunca passou Música Música Música